A vacina foi inventada como algo profilático, então ela pega um patógeno ou uma parte do patógeno, se for patógeno ele tem que ser atenuado e você injeta na pessoa, você causa se o patógeno for vivo, mas atenuado, você causa uma infecção ali intencional para que o sistema imunológico seja ativado e se prepare para lidar com a doença. Então se a gente pegar a invenção da vacina, ela foi feita com o Jenner, um médico britânico, que ele utilizou a varíola bovina para infectar as pessoas e deixar o sistema imunológico das pessoas preparadas para a varíola humana. Edward Jenner é o cientista responsável pelo desenvolvimento da vacina. O britânico percebeu que quem ordenhava vacas com o calpox, que é a varíola bovina, adquiria proteção contra a varíola humana. Dessa primeira observação, Jenner resolveu seguir o seu experimento e testar. Será que inocular pessoas saudáveis com as secreções de pessoas com varíola traria o mesmo resultado? Bom, trouxe! É dessa primeira observação que vem o nome que damos hoje aos imunizantes. Vacina em latim significa de vaca. Para desenvolver uma vacina, primeiro você tem que conhecer o patógeno. A bactéria, o vírus, o protozoário. Você tem que conhecer o micro-organismo que você quer fazer. Você precisa estudar esse micro-organismo, isso é feito lá no laboratório, usa-se muito o camundongo, mas você pode fazer estudo também humano. E esse conhecimento, então, abastece as pessoas que vão pegar uma parte desse patógeno. E tem várias plataformas que você pode fazer vacina. Você pode pegar o patógeno, pode matar. Isso foi feito, por exemplo, com a vacina da Coronavac. Você pode clonar uma parte desse patógeno, fazer uma proteína importante de reconhecimento imunológico. A vacina da Novavax também usa essa tecnologia. A vacina da hepatite B usa essa tecnologia. Você pode clonar uma parte desse patógeno e fazer um vírus expressar, por exemplo, a vacina da AstraZeneca contra a Covid foi feita dessa forma. Você pode pegar esse patógeno, modificar e atenuá-lo de forma que ele infecte, mas não cause doença. A pessoa que inventa a vacina, ele pega esses conhecimentos sobre o patógeno, sobre a resposta que o patógeno causa, a resposta imunológica, tanto em animais quanto em humanos, e então desenvolve uma vacina que vá proteger. Ele primeiro tem que começar testando isso nos animais. Então, ele estabelece os modelos em animais e testa se essa vacina protege. Se a vacina proteger em animal, ela indica, então, que ela pode ser um produto interessante para fazer a proteção de humanos também. Para desenvolver uma vacina, a gente já sabe que tem várias etapas. E uma das etapas, que é uma exigência regulatória, uma exigência do órgão regulador, que no nosso caso é a Anvisa, uma das etapas é a etapa de testes pré-clínicos. Nessa etapa de testes pré-clínicos é onde a vacina vai ser testada em modelos animais. E para isso, tem que ter um controle de qualidade. Até para essas vacinas irem para essa etapa de testes em animais, a gente precisa já ter todo um controle de qualidade. E como que funciona o controle? A gente precisa ter frascos separados da vacina destinados para isso. Então, eles são armazenados em uma câmara climática específica. A gente utiliza essas amostras da vacina para realizar uma batelada de testes em que a gente vai garantir e provar para o órgão regulador a qualidade dessas vacinas. Então, a gente precisa garantir que essa vacina possua uma pureza adequada, que não existe contaminantes do processo de produção. A gente precisa provar a potência da vacina. Então, isso tudo tem que ser documentado, tem que ser registrado para ser enviado para o órgão regulador e esse órgão regulador avaliar e aí, então, aprovar ou não o início, por exemplo, de um estudo clínico, que é em seres humanos. São feitos uma quantidade de testes enormes. Você tem que fazer uma tecnologia de expressão que permita escalonar, porque a Anvisa, o FDA, o EMA nunca vão permitir que você faça um teste clínico se você não mostrar a sua capacidade de escalonar essa produção, porque aí você testa e depois não consegue produzir. Legenda Adriana Zanotto Nessa etapa, a gente está produzindo o IFA da vacina, que é o insumo farmacêutico ativo. O componente que vai gerar uma resposta específica da vacina. Depois que esse IFA é produzido e está puro, a gente faz a combinação com adjuvantes e aí gera a formulação final da vacina. Passando por esse teste, você, então, vai pegar aquela vacina e vai dar uma sobredose em ratos ou em coelhos, eventualmente em primatas não humanos. Você usa uma dose maior do que você vai utilizar em humanos e com uma frequência menor do que aquela que você vai utilizar em humanos. Então, se você mostra que a sobredose não fez mal nos animais, você, então, vai fazer o teste em humanos com a dose que você acha que vai funcionar em humanos. A partir desse ponto, então, está pronto para começar o teste clínico. Então, você vai fazer a segurança agora em poucas dezenas de pessoas, né? Que você normalmente começa com uma dose menor da vacina e vai aumentando até você chegar na dose que você considera que será a mais adequada. Existem critérios internacionais que permitem você escalonar a dose. Então, você tem que verificar se ninguém passou mal, se ninguém precisou ser internado. É claro que, assim, você já espera que a vacina cause algum dano. Então, a pessoa vai ter febre, pode ter dor no local da injeção, pode ficar indisposta, pode ter diarreia, dor de cabeça. São coisas que a vacina espera. Se passou daquilo ali e a pessoa precisou ser internada por algum motivo, você tem que parar o estudo e investigar. É seguro a gente continuar fazendo esse desenvolvimento? Se for, você continua. Então, terminou a fase 1, você sabe que a sua vacina é segura, que ela não faz mal, que ela não mata ninguém. Então, agora você passa para a fase 2. Você vai fazer esse mesmo teste em algumas centenas de pessoas. Eu fui voluntária da Coronavac aqui em Minas Gerais, né? O estudo que foi feito. Então, na verdade, eu soube porque o nosso anseio pela vacina era tão grande. A nossa ansiedade por ela era tão grande, porque assim, eu trabalhava junto. Então, o meu medo era trazer para dentro da minha casa o vírus. Então, eu queria muito a vacina. E aí, quando eu soube do estudo, eu fiz a minha inscrição. Eu não me lembro, ao certo tempo, que eu fiz o acompanhamento. Mas assim, a gente tomei a primeira dose. Tomei a segunda todas as vezes que a gente ia. A gente fazia um exame de sangue para ver se você tinha um vírus, fazia teste de gravidez para não ter risco de você estar grávida. Se a gente tivesse contato com, se eu tivesse Covid, eu tinha acesso à consulta com os médicos que eram os incentivadores do projeto, que eram professores da UFMG. Então, assim, eu tive um acompanhamento muito bacana. Tanto é que eu tive Covid durante o processo. Fiz exame pelo meu convênio e fiz exame lá também. E assim, foi tudo direitinho, tudo muito bem feito. Eles ligavam para a gente saber como a gente estava. Foi um acompanhamento bem bacana. Os testes da Spintech, eles estão no fase 2, no momento. Então, quando a vacina entra em ensaio clínico, ela tem três fases antes da gente poder pedir o licenciamento dela. Então, o fase 1 é um teste de segurança com poucas dezenas de pessoas, onde você testa se essa vacina é segura em uma pessoa que vão ser os primeiros a receber a vacina. A vacina sendo segura, a gente passa para o Instituto de Fase 2, em que você avalia segurança e a resposta imunológica que a vacina causa. Então, a Spintech, a gente está nessa fase no momento. Então, nós passamos do Fase 1, onde a gente recrutou 36 pessoas e testamos a segurança da vacina. A vacina foi segura. A gente avaliou também uma resposta imunológica. Ela causou uma resposta imune. Então, isso permitiu a gente avançar para o estudo de fase 2, onde a gente agora está avaliando a segurança em 317. Foram 320 participantes. Três já saíram do estudo. Então, a gente está com 317 participantes ativos. Meu nome é Francisco França Ferreira. Eu sou médico veterinário. Eu tenho 41 anos. Eu sou um voluntário no desenvolvimento da vacina Spintech. Nós passamos pela pandemia. Eu acho que foi um momento que impactou, claro, todo mundo. Eu perdi um tio de Covid, inclusive. Me emocionei quando minha mãe vacinou, quando eu vacinei. E eu vi no Instagram da UFMG que eles estavam precisando de voluntários para essa vacina. E eu gosto muito de ser útil. E aí, assim, eu resolvi ser voluntário. E eu estava justamente no grupo das pessoas que eles estavam precisando. Fui aprovado. E eles me chamaram para a consulta. E aí eu fui voluntário. Eu fui numa consulta. Eles me explicaram como que seria o estudo. O que eu teria que fazer. O que eu tomaria no caso desse estudo. Ele é um estudo comparativo. Então, me explicaram que eu tomaria uma vacina que eu não saberia qual que era. Se era a Pfizer-Bivalente ou se era a nova da Spintech. E foram explicados todos os riscos. Eu li uma documentação gigantesca explicando tudo que podia dar errado. Dei o meu consentimento. E aí, a partir disso, teve uma série de exames comigo. Eles me examinaram, coletaram sangue e tudo mais. E aí chegou o dia que eu recebi a vacina. Que eu até hoje não sei qual que é. E vou saber só depois. A vacina se provando tão imunogênica quanto a vacina da Pfizer. Que é a vacina que nós estamos usando como comparador atualmente. A gente vai mandar esses dados para a Anvisa e pedir autorização para fazer o fase 3. E aí, no fase 3, o nosso plano é fazer 4.500 pessoas no Brasil inteiro. Você ter o participante de pesquisa, ele pode ser um gargalo. Costuma ser um gargalo, dependendo de quantos participantes você precisa recrutar. Mas as grandes dificuldades de fazer um fase 3 é logística. Porque agora você está lidando com milhares de pacientes espalhados em uma região geográfica grande. São muitos centros. Então, esse é um desafio que a gente vai enfrentar. Mas não deixa de ser um desafio. A gente vai precisar de uma equipe técnica muito boa para fazer esse estudo acontecer da melhor forma. Não é nada demais. O pessoal deve imaginar que você participar de um estudo é você ser uma cobaia de laboratório. E não é, sabe? Nesse caso específico de vacina, é super seguro. Então, claro que tem a chance de acontecer alguma coisa. Essa chance existe. Mas você tem muito mais chance de ter algum problema por causa dos seus hábitos ali no dia a dia do que efetivamente por participar de um estudo de uma vacina igual a esse que eu estou participando. Hoje em dia as vacinas são extremamente seguras. Existe todo um processo por trás, um processo de desenvolvimento, né? Para garantir que essa vacina vai ser segura. Como é divulgado muita notícia, as pessoas acabam caindo nas fake news. Mas por falta de conhecimento de como que é o processo de produção, de desenvolvimento de uma vacina, as pessoas acabam criando essa resistência. Mas é um processo muito rigoroso, é um processo regulado, né? Existe uma regulamentação muito rigorosa por trás. Existe o controle de qualidade. Existe o controle de qualidade.